Já vou menina, já vou! A pior coisa é sair por esse canto com o homem a pé rirando, viu? Eu vou de calça porque tá chovendo Pelo menos eu não fico cheia de lama nas pernas Porque a gente tá andando e as lamas vai entrando Peraí o que que tá acontecendo aqui, meu velho? O que é que é? Peraí que é só, eu não engordei, né? Deita, Lani, deita Agora tenta Deita Ela foi entrou Peraí, tem um legal ventilador Ela foi entrou, ela foi entrou Peraí, papai do céu, por favor, faz com essa cança entre Eu já sou ele, eu já vou Eu já tô cansando Tá bom Vai entrar não? Vai entrar não, né? Você não quer entrar? Tudo bem Tudo bem Quer entrar não, né? Posso prestar atenção A partir de hoje eu vou dar uma surra em você Você vai ficar de castigo Fica de castigo Não fala mais comigo Não olha mais pra mim Fica aí que eu chego Fica aí Fica aí Fica aí